Mano, eu fui digitar, fiz, a boneca parede, buceta, filha da puta! E esse Tron, velho? Que moral é que esse Tron tem pra gente tirar o Phantom Lorde, velho? A menina fazia stream... Vai se fuder, filha da puta! Ainda bem que eu estunei o certo. Solado. Não era o tryhard que vocês queriam? Então toma! É que eu não consigo chutar o cara, velho! Meu Deus, eu tô gritando, meu Deus! Vou desligar esse stream, valeu rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu! Don't tell me who you isn't ready now! Aham! Eu sabia, depois do grito que eu dei aqui, eu sabia que a gente ia ser montado. Falei? Muita certeza! Vai aparecer o Pim Pimenta no canto da tela assim dela. Vai tá tanto barulho que ela vai tá aqui de boa e tal, dormindo a noite do nada. Alô, tchuta aí! Mano, cês vão ver, velho. Cês vão ver, mano. Cês vão ver, cê vai ver. Moleque, essa velha, ela vai ter a pior noite... Ela vai ter que me processar, mano. Eu vou embora, moleque. Mas eu vou embora, puto. Cê vai ver, cê vai ver. Moleque, ela vai ver o que que é o inferno aqui. Um dia antes de eu ir embora, tu vai ver. Malcomida do caralho, filha da puta! Ah! Ela tá ouvindo! É pra ouvir mesmo! É pra ouvir mesmo! Vai se foder! Se transasse, tava cansada. A gente tava ouvindo a desgraça que eu tô falando aqui, não. Na época da JB ali, os velhos do lado ali do 12 transam o dia inteiro, eu acho. Todas elas nunca ouviram, mano. Nunca reclamaram de grito. Tirei um dente que tava muito chato de tirar a N e posso falar que o outro foi de boas. Chequei, tenho um,AT. Todas zonas minhas wrrem quelle delos são o empurram! Viu? Tem dias que a gente erra e tem dias que... acerta, po O JET joga algo além de lol. Joga o jogo da vida Onde eu nasci com... Onde eu, infelizmente, criei um personagem um personagem não muito bonito não bem sucedido na vida e luto todos os dias para manter ele vivo que nem um tamagotchi no caso esse personagem sou eu né isso que você tá vendo aqui agora você vê que na época os gráficos eram meio zoados hoje em dia até sai umas atualizações massa dá para você criar um boneco loiro rico bonito mas eu tô infelizmente aí jogando ainda com o personagem antigo repare que o graga sem o blue dele é aqui ó tá fazendo e tal aí ele randomicamente ele parou de fazer o blue e falou nossa será que tem alguém drago tem o ar de pô mano a mãe e aí é velho é moleque por que que tu é tão mentiroso seu gordo filha da puta do caralho seu arrombado filha da puta vem falar que tem o arde tem o arde na xereca da sua velha safada que você chama de mãe moleque pelo amor de deus eu já tomei cinco braços de seguido mano desculpa a pergunta mas já pegou a x3 não cara nunca peguei a x3 dando uma esmilhada batendo uma bandeira velha vermelha batendo coxa com coxa chuplek chupi no hot of life colher a cana fritar a pipoca maltratar o cano grelhar a aranha espeto nem eu vi a pano subindo na parede nunca vi o a x3 falando deixe 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 da cotovelada na coluna está lá viribaleia dá um peteleco no poste triscar perereca esmerilhado isso aí é imoral nem nada parecido no sentido do jeito que você está querendo saber não nunca vi vai ser igual aquela piada do tomate você já ouviu a piada do tomate não é assim dois tomates foram atravessar uma rua aí um olhou para o outro falou olha o carro aonde você não tinha um vídeo para editar não hoje cara o bagulho aqui é muito fiesta sério é muito fácil vídeo muito fácil sério lane mais easy que eu já joguei de todas saindo é um matchup é o que que o cara picou saindo em cima de italia muito bem não mas tudo bem sorte do meu time então tá ali eu tom boa com a construção aqui é e aí 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 deu meio ruim velho humm esse pack deu ruim que? dei gosto de parede e os caras foram solados os dois, será que existe um tutorial rápido ai de onde aprender a jogar de italiano, eu to jogando, é o riozinho esse macaco aqui né, esse hukong com certeza é o riozinho, aposto ah 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 Tô vendo nada. Então tá certo meu parceiro, é difícil de usar o Pinstoro, a seu pé é muito difícil de jogar. Meu amigo... Tô muito ruim. Deve ter jogado de aça. Eu ia jogar de aça esse jogo, velho. Ô, Caçopé é muito difícil de jogar, velho. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, velho? Caçopé é muito difícil. E o prédio de um amigo meu com o porteiro assiste nosso stream, velho. Ele falou que direto já chegou lá de madruga e tava tipo o porteiro assim, ó. Cara, assistindo nossa live, a minha, do boludo, do AXT. Você imaginou, moleque, no prédio desse, velho? Moleque, se a gente orasse no prédio, que nem o do meu brother, seria muito comédia de você reclamar na live e tipo, boa noite senhora. Tão fazendo uma reclamação do 11 ali, falaram que vocês tão... Ô, mano, e a nova do meu filho? Ele chegou, tava mijando, aí falou, papai, vem cá ver. Aí eu cheguei lá, ele falou, bem cá ver. Bem cá ver. Aí ele mijando, soltou dois peitos. Enquanto mijava, ele falou, esse é meu poder novo. Pô, é irado seu poder novo. Meu poder novo. Mas voltamos já. Não, saia daí de casa. Youtube.com.br patopapão, se inscrevam. Aeeeeee!